A Assembleia Legislativa cedia a primeira amostra catarinense de boas práticas e inovação na educação. O evento é promovido pela FECAM e tem como objetivo apresentar propostas já implantadas em cidades e que podem ser utilizadas em outros municípios. Muitas das boas práticas aqui hoje surgiram na própria pandemia. Então isso mostra que o catarinense também consegue inovar, ele consegue trazer a tecnologia para dentro da educação e nós precisamos investir. Não adianta, se a gente não investir em educação, nada vai mudar. Para se ter uma ideia da importância dessa amostra, é que municípios catarinenses de pequeno porte e que somam a maioria no estado, trazem as conquistas na qualidade do ensino. É o caso de Anchieta, no oeste catarinense. O município, com pouco mais de 5 mil habitantes, ocupa a primeira colocação no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. E para orgulho dos catarinenses, está em quarto lugar no ranking nacional. Ele está calcado em alguns princípios que podem ser comuns em outros lugares. Que é a formação dos professores, o envolvimento da comunidade e o cuidado em receber, em acolher os alunos. Aliado a uma estrutura de escola adequada, não de luxo, mas adequada. O exemplo de Anchieta, a ousadia de Florianópolis, que pretende inovar com a educação na distribuição de mais de 36 mil chips com acesso à internet para professores e alunos da rede pública, proporcionando a inclusão digital num período crítico do aprendizado virtual por conta da pandemia do novo coronavírus, que desafiou gestores da educação. Nós temos uma carência do acesso das pessoas à internet, isso é notório, as pesquisas demonstraram isso. Para ter esse acesso universal, a prefeitura realizou um investimento. Assim como Anchieta e Florianópolis, cases de sucesso na educação foram apresentados por municípios como Caçador, Campos Novos, Rio do Sul, São Bento do Sul, São João do Oeste, Timbó e Tubarão. Eles trouxeram na bagagem práticas inovadoras e de boas práticas para a educação pública catarinense. Essas inovações, essas novas formas de conduzir a educação de cada município e expandir isso para os demais municípios. Não só para Santa Catarina, eu tenho certeza também para o Brasil como um todo. A primeira amostra reservou na programação, além da apresentação de municípios, a participação do Ministério Público de Santa Catarina e da Confederação Nacional dos Municípios, que proporcionaram a troca de experiências para melhorar ainda mais a educação pública em cidades do Estado.